Bom, como nós vimos anteriormente, as aberturas é uma forma utilizada de distribuição. Nós vamos distribuir um acorde para as duas mãos. A abertura número 1 consiste em fazer, a gente até brinca chamando de formato caranguejo, de tocar com os dois dedos assim, como se fosse uma pinça, um acorde. Então um acorde que tem os intervalos de 1, 3, 5, 7, que é o caso do C maior com 7 maior, como nós fazemos? Nós fazemos o dedo 1, 2 no C, o dedo 1 no Mi, da mão esquerda, o dedo 1 no Sol e o dedo 2 na mão direita aqui. Essa é a abertura número 1. Podemos utilizar em qualquer acorde maior ou menor, em todos os acordes. A abertura número 2, nós mudamos, nós vamos tocar as extremidades com a mão esquerda e as duas notas do meio com a mão direita. Como vai ficar isso? Nós vamos fazer os intervalos de 1, 7, um acorde que é 1, 3, 5, 7. Nós vamos fazer os intervalos de 1, 7 na mão esquerda e os intervalos de 3, 5 na mão direita. Quais são os dedos? Dó, dedo 5 da mão esquerda, dedo 1 da mão esquerda, no Si, o Mi, dedo 1 da mão direita, dedo 2 da mão direita na nota Sol. Nós temos a abertura número 2. Aí nós vimos que nós temos aí as substituições. O que são substituições? Notas que vão ser substituídas por outras notas. Qual que é o caso de distribuição? Não é sempre que acontece, vão ter casos específicos. Mas a primeira substituição que a gente vai fazer é a nona pela quinta nota. Então a nona nota pela quinta nota. Como que vai acontecer isso? Nós vamos falar especificamente agora da substituição na abertura número 2. Que é aquela mais aberta, 1, 7, 3, 5. Nós vamos falar dessa substituição porque nós já vamos fazer os exercícios com essa substituição. Na abertura número 2, que seria 1, 7, 3, 5 para um acorde, nós vamos fazer 1, 7, 9, 3. Quais acordes, professor? Nos acordes dominantes. Lembrando, o que é um acorde dominante? É um acorde que tem a sétima menor, que tem a sétima um tom abaixo da oitava. Este é o acorde dominante. Seja ele Dó 7, Ré 7, Mi 7, A7 e assim por diante. Nós vamos fazer então, ao invés de fazer 1, 7, 3, 5, nós vamos fazer 1, 7, 9, 3. Sim, nós omitimos a quinta e colocamos a nona. Como vai ficar isso sobre o acorde de Dó com sétima? Vamos lá. Na mão esquerda, Dó, dedo 5, Si bemol com o polegar mesmo. Aqui. E na mão direita, o Ré com dedo 1 e o Mi. O Ré é a nona de Dó. O Mi é a terça. A segunda, que automaticamente, por ser um intervalo mais usado na harmonia, é a nona. Nós chamamos aí. Vamos aos exercícios. O exercício que nós vamos fazer aí. O primeiro exercício é você utilizar, na progressão 2, 5, 1, nessa frase de acordes, sobre a tonalidade de Dó, sobre a escala de Dó, qual que é o acorde 2? Ré menor. Sobre a escala de Dó, qual que é o acorde 5? O Sol com sétima. Qual que é o acorde 1? O próprio Dó. E fechando com Dó com sexta, para ficar bonitinho o exercício aí. Como é que a gente vai fazer? No acorde 2, nós vamos fazer um 3, 5, 7. Olha lá. Ré menor com sétima. Então, distribuir, dividir um acorde para as minhas duas mãos aí. No acorde 5, nós vamos fazer a substituição da quinta pela nona. Então, vai ficar 1, 7, 9, 3 nesse Sol lá. Desço o meu dedinho lá. Tiro esse aqui do dedo e já tenho o 1, 7 de Sol. E aí, mudo só aqui, o meu dedo da mão direita para cá. E eu já tenho 1, 7, 9, 3 sobre Sol com sétima e nona. Depois, nós temos o acorde 1, que será o 1, 3, 5, 7. Dessa maneira, no formato do caranguejo, abertura número 1. Então, fecho com 1, 3, 5, 6. Só isso, repetindo. 1, 3, 5, 7 para Ré menor. 1, 7, 9, 3 para Sol com sétima e nona. E 1, 3, 5, 7 sobre Dó com sétima maior. Fechando com 1, 3, 5, 6 sobre Dó com sétima.